Música 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 Gustavo, vamos tentar passar dessa parte aqui agora Vamos tentar pulando aqui pra cá assim, sabe? Não sei se você consegue Boa Agora eu tenho que tragar essa setinha aí O negócio é só pro lado Pronto Pronto, consegui passar, vambora galera Põe a esquerda da mão aí, vambora Vambora Abrir aqui né Põe não Cuidado aí que agora Agora a gente não sabe É, bora ver Porque a gente não pode morrer mais não Na verdade não tem jeito aí na verdade sem a gente morrer Se tu escutar alguma coisa tenta se esconder Esconde, esconde né Outra pedra, não tem como você ficar com a pedra aí Tem Tá, tem como ficar com a pedra na mão Em algum momento você deve ter que quebrar alguma coisa Todas pedras, né? Aqui não dá Isso aí você deve ter que tirar com algum pé de cabra Uma parada assim E aqui? Ó o vidro aí ó Tenta quebrar com esse vidro aí ó Vai fazer barulho Vai, ótimo Abrou né? Abrou Abre a porta aqui não Ó Ó Ó Ó Ó Tem como, tem um cantinho de você desse aí Tá, mas pega as coisas ali ali primeiro Tem esse negócio de cantinho aí Outra pedra Guarda ela Guarda ela Uma rádio? Ah, deve ser onde é que ela tá, pô Sério? É, deve ser tipo... Você já jogou a Alien? Alien Isolation? Não Tem uma parada tipo assim, se você... Aí você consegue ver ela ali? É, se ela tiver aqui em algumas regiões ela vai aparecer num mapa aqui Hum Isso é bom pra você não... Pelo menos não tomar as suas de primeira assim, né? Você vai saber mais ou menos É, você sabe como é que tá Eu acho que é isso, né? Porque a única coisa que tem aí é... É facilidade também Não, deve ser isso, quase é É pra aqui pra eu ir, né? Ué Não sei Tinha mais coisa daquele quarto não? Tinha não Tá, então vamos lá Tô tipo num duto de ventilação É possível Olha, olha, olha Tu viu? Aí, aí, aí Ela tá? Tá vendo aqui que ela tá aqui, ó Apareceu numa... Uma bolinha... A bolinha... Apareceu Agora que eu vi A mãe começa a tragar o trem tudo assim Ela tá lá Tá ali Olha lá Não, tá em algum lugar, tu vai ter que seguir É o único caminho que tem agora é ir Que bonilho nesse trem Ah, acho que ela já foi embora Mas quando ela tipo... Ela vai correr atrás Onde vai saber que ela tá Onde... Ela saber onde você tá Aí você tem que correr e se esconder Hum Ela não pode ver você se escondendo também Aí não tá, não Porque não tá aparecendo aí Mas daí eu vim pra lá ou pra cá? Ah, vai aqui já É que eu vou nascer, né? Ah, você vai pro mais, pô Continua nesse andar aí Deixa eu não achar aqui, né? Acho que não tem como não Vai, volta pra aquele cantinho Acho que ela... Não sei se ela sabe caminhar nesses duplo Não tem como não E agora? Entra na porta ali, ó Olha aí, ó Outra pedra aqui, viu? Órgão de manequim Joga a pedra fora Deve ser... Deve ser... Deve ser tipo um... Alguma parada pra você completar, sabe? De um manequim Vai sentir Entra na porta Entra nessa porta É aquela... É aquela trancada Hum... É aquela Então continua descendo lá Não, acho que desceu Acho que não Não é essa É, se tu era mais esse andar aí pra ver Caraca, ela tá bem lá Tá bem lá Tá bem lá Eu desci, ela não tá aí Caraca, ela lá Ela tava embaixo? Não sei Você dá medo, estranha, velho Dá medo, mas... Qual? Tá aí Tá não? Esse radar é bom Tá Tirar uma daí, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Fugiu, fugiu, fugiu Fugiu, fugiu, fugiu Nem vi, moço Moço, ela apareceu ontem, não Ela apareceu Desse jeito, velho Não sei onde que eu tô, velho Ah, você subiu mais aí É, eu tô no último agora, parece Sobe, mano Não tá aí, velho Caraca, ela escuta os barulhos, velho Escuta? Não, não tem volta aqui, não Então vai pro outro andar de baixo Eu acho que deve ser o quinto andar Moço, vai começar a gritar Opa Opa Não, você fugiu Entra nessa porta aí Esse é o quarto andar Você tava no terceiro Brancada É, você vai ter que voltar pro terceiro Tem alguma coisa lá no terceiro Ela tá ralada no descrão Jesus Eita, ela aí Ela tá na portinha, cara Tá saerando, é eu? Ai Ela não Ela não Olha ali Subiu Você vai sair de lá? O que eu vou fazer, velho? É, parece que ela foi pra cá, né? Você vai ter que ficar no terceiro Vai no duto e desce mais, pô Vai pro duto E desce Naquele lugar pra descer mais Porque era o único lugar que a gente tem pra ir agora Então tem que ir na bala Ela fica assim Vai devagarzinho aí Aqui ela não vai tá não, deve tá nos corredores É aqui que é o terceiro? É É aí que é o tal duto É, é aí onde tá o duto E se não me engano você segue reto e entra na direita É naquela porta de vidro Que você quebrou Fica de olho aí em frente Que ela Oh Ela tá na minha frente? Onde que é que ela tá? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Vai lá Olha Se não der certo, ela morre Mas ela morre Morre feliz Tô tentando Cuidado aí Nossa, tá travado não Olha, não vai apanha Agora acho que dá pra ir Vai entrar na direita lá Aqui? É, na direita E aqui esquerda Pronto Agora eu desço É, agora acho Não sei se ela consegue entrar no duto Porque eu não quero Mas isso não é possível Só tirar aqui Mas tu lascou mesmo Vai ir pra baixo aí É uma pisada esquerda, né? É isso aí Você vai largar o trem aí, pai Você tá enxergando alguma coisa? Tô Aí, tá pronto Olha Olha, ó Consegue arrancar essa tampa aí? Você tá apertando Tá parafusado Deve precisar de uma chave É Aí É Que susto, cara Mas tá lá no cu Que porra Eu acho que esse bicho aí era coisa, moço Uh-uh Rapaz, tô assustando em B de C Mas eu não tô com B de C Não Não posso passar com o exército ligado Nossa, tem um monte de coisa pra resolver Tem Mas já tá indo pra... Mas já tá indo pra cima Mas já tá indo pra cima Vai ver DC então A gente tá direito aí É, tem que explorar Tu vai ter que ver tudo aí Acho que eu tô com o... Acho que eu tô com o... Ah, não Ah, não Ah, que lugares Tu voltou pra aqueles lugares Não é outro lugar Ah, não tá indo Pelo menos Tô tão no terceiro andar Ainda Banheiro Entra aí Eu tenho sempre coisa nesses banheiros E aí também pra poder... Depois eu tava vendo o vídeo Tchau Mas... Eu tive problemas de novo hoje Descobri como abrir Certas portas trancadas com uma ferramenta Que encontrei um clipe de papel Se usar a ferramenta que se parece com o L E girar o clipe de metal na direção certa Mas a Mali A mulher me pegou E eu me meti Em um grande problema Ela jogou L na pia E deu um tapa L na pia, né? Ah, ele deve ter alguma pia com uma estranha aí Provavelmente Deixa você ver Esse jogo é foda, né? Aí, ó Aí Ué, tem que fazer o quê? Ah, tem que pisar de alguma coisa pra alcançar o ralo Entendeu? Tem alguma coisa no ralo Tem que pisar de alguma ferramenta Algum... Um paradigma Pra você pegar ele no ralo, entendeu? Tem que pisar de outra ferramenta, tá? Ela tá cantando já Tomando aqui, né? Ó, mano Vai tomando pisar Repiando, hein? Tá bom Qualquer coisa esconde aí Tem uma cama pra se esconder, né? Vai, toma, né? Tomando tá te seguindo É Tomando só pra prender O barulho daí é ruim Fazer barulho estranho Fazer barulho estranho Outra cama Outra cama pra se esconder Olha 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 Outro cartinho Querido diário Madre Apolânia me odeia Ela me tirou da aula hoje Sem eu ter feito nada Ela me bateu com a palma autória cinco vezes Eu odeio aqui Não consigo fazer amigos Ninguém quer falar comigo Eu realmente não acredito em Deus Se Deus fosse real Não haveriam tantas pessoas ruins no mundo Sinto falta da mamãe e dos meus amigos Quero ir para casa Para uma escola normal Pelo visto aqui É um É um convento que mandou essa menina pra lá É, parece Parece isso E ela não gostou É uma escola de freira, né? É E ela não curtiu Tá O garginho aqui É o dúzo ou pô? Não 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 É Pode ser pra cá, né? Pra cá? É Ele tá fechando Ele também Aqui Então Nudo Um árvore E o marão A árvore mora Aqui, né? É Tô trancado Tô trancado nessa merda Bom, acho que Tinha que voltar pra aquele duto Sobe reto aí Do que? Do que? É a outra escada Pô, vai nela Aí Pra descer Eu fui Eu tava no segundo É o segundo Entrei nessa porta Aí, continua aí Agora pra cá, né? Eu não lembro É Caraca, velho Tô tomando susto que eu não afastei Tomei lá do lado de fora agora Se eu ouvir entre ele Oxi, tá diferente? Eita, que salva essa? Staca Ó o órgão do manequim, né? Staca F.A. Tem algum órgão de manequim na... Na... na porta Cês acham que joga esse negócio de manequim fora? Não, não Cê deve ter que colocar assim em algum... Vê se você consegue colocar aí o manequim Tá Não, cê deve ter que montar um manequim, pô Então guarda um órgão Desse, do manequim Tá guardando E quando cê achar o lugar Eu venho aqui Cê lembra que tá aí Eita, porra Cadê? Ela tava aparecendo aqui Aqui no... Quase aí? É? Não, moço Sério? Tá Bora Cê tô perdidinho aqui, cara Ah, onde eu tava? Ah, então eu tava ali, ó Mas eu lembro que eu vim daqui, ó Agora eu volto? Puxa Entrei mesmo? Perdi Pô, mas... Aí tem alguma coisa aí pra ir? Tem Vamos sair, viu Então vai lá A roxa Aí Deixa a porta aberta mesmo? Tá aberta também Opa! Vai lá Ela deve tá indo lá de lá Peraí Tenta ir lá, pô Ah! Corre Corre Porra, corre Você tá dando volta Entrando no... Entrando no torneio Entrando no torneio Entrei Entrei, entrei, entrei Pô Puxa Ela vê a foto Tum Então é isso Ela deve precisar até aberta a porta pra poder passar lá Como é que eu vou passar agora? Ó Viu? Vi Ela não entrei não, né? Não sei que ela entre aqui, né? Fica lá Tranquilo Tranquilo Tá ligado Ela tá passando aqui pra direita Tá Ela deve tá no banheiro Tá Tá pra pra onde? Ó lá, tá vendo? Passou um trem ali tipo um... Eita Ela tá me procurando Ela sabe que eu tô por aqui Ela tá me procurando Ela sabe que eu tô por aqui Meu Deus, hein? Nossa, a bicha tá caminhando aqui, hein? Tá, ela tá rodando ali, ó Acho que eu tenho que terminar de ela fazer esses aí, depois tu vai Caraca 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 Caraca, parou, hein? É pra sair Será? Será? Dá lá Preciso passar por lá, então Se ela tá lá é porque eu tenho que passar Uhum É aqui, pô? Tá Será, moço? Se eu não vou por ali? Vou morrer aqui É Acho que você tem que passar por aquela porta lá Ela abriu pra isso, né? Sei lá Só pode que ela tenha também um bichinho daquele Tem não Ó aí Tem uma pedra? Não sei Tem outra É aquela pedra que você largou Eita, pô Tá tratando de ser Pega a pedra Eu não tô vendo ela Eita, pô, eu tô bem aqui Vai, moço Eita, pô Cadê ela? Cadê ela? Aí Vai, não tem como não Pô, do céu Então dá uma volta, dá lá Tem que fazer por aqui, ó Ela vai entrar aqui É, dá uma volta aí Que lá não tá duro certo, não Você vai enfrentar ela? Com o quê? Aí, dá continuação aqui, ó Pra direita, então Você não foi aí É, mas ela tá nesse corredor Tá não, você tá naquele canal Aí, ó Eita, pô Eita, pô Eita, pô Subiu Eita Eita Não tem nem Ó Ela tá aí, essa porta aí Abreu Ai Ela tá aqui Tá porra, cadê ela? Ela tá em algum lugar aqui, velho Ela tá lá embaixo, velho Que estranho assim, velho E apareceu, beleza Se apareceu, ele acabou Bate nela Bate nela Que esse negócio Ai Vai tomar Vai tomar Não, moço Não tem como não Ah Não tem como não, porra Caraca, velho Não, velho Nossa senhora, velho Essa aqui já é a final da parte 2, galera Do vídeo Já deu 50 minutos de vídeo Meu Deus do céu O que que é isso? Jogo bruto Mano, o jogo é bruto, velho Jogo é bruto Vocês olharem daí Vocês vão pensar que coisinha 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 Assistindo aí de dia e tal Mas tá aqui no escuro aqui De noite Jogando esse trem E o fone aqui ainda É um barulho muito ruim, velho Meu Deus do céu Espero que vocês tenham gostado Apesar desses sustos Mini sustos Não foi tão susto assim É Foi tão Mas assim o jogo é Dá medo na hora de ficar fugindo, né? É Tenebroso, velho Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Vai ter muito mais vídeos aqui Fechou, galera? É isso, né? Tamo junto Tamo junto E até o próximo vídeo Falou, galera Até mais